Música O núcleo de documentoscopia faz dois tipos de exame. Análise em exame para verificar a autenticidade ou falsidade. E também o exame grafotécnico, que consiste na análise da escrita da pessoa. Música No exame grafotécnico nós analisamos a maneira como a pessoa escreve, como ela desenvolve a escrita, o começo, o meio, o fim, tudo é levado em consideração. Como se ela faz alguma letra diferente ou não, isso tudo é levado em conta. É exigida alguma formação técnica específica para fazer esse trabalho? Não, como que é feito isso? Nós fazemos o concurso, passamos por um período na academia para ter o aprendizado e começamos a trabalhar. O núcleo de documentoscopia aqui do IC é composto por quatro períodos, todos de formação diversa. Música Quem comanda a escrita, na verdade, é o cérebro. Ele que manda as informações para a produção da escrita. E, no caso, se a pessoa quer escrever de uma certa forma, nem adianta, porque se ela já tem o hábito de escrever de um jeito e, de repente, ela quer mudar o comando, fica complicado. Porque ela tem que fazer um trabalho, na verdade, no cérebro e não no comando mecânico na mão. Por isso que eu acredito que fica difícil fazer essa mudança tão brusca. Tá, então existe alguma chance de alguém reproduzir fielmente a letra de um terceiro? Acredito que não, tá? Porque cada pessoa tem a sua individualização. É a regra da individualização que a gente chama, que cada um escreve de forma individual. Mas vocês chegam a pegar casos, assim, muito próximos? Sim, né? A pessoa tenta, a pessoa treina, tá? Pra tentar escrever igual. A forma fica igual, muitas vezes. Mas a gente consegue perceber nos detalhes que tem alguma diferença. Quais são os casos mais comuns que vocês analisam? Nós analisamos muita assinatura, muito preenchimento e assinatura de cheque, de contrato, tá? Vem bastante preenchimento de documentos de transferência de veículos e outros, né? Cartas de suicídio, tá? Também tem alguns bilhetes de ameaça. Então, assim, tem bastante... é bem amplo o que a gente recebe.